Bom, ó, mais pra frente eu vou estar colocando aqui no YouTube aqui, alguns vídeos, assim, filmando, jogando, assim, alguns jogos aí de guerra, de volta, de carrinho, né? Estou mostrando aí para os amigos aí do YouTube. E também vou estar fazendo alguns vídeos aí de... talvez de mangá. Estou pensando em fazer uns vídeos de mangá, colocar a música no fundo e estar colocando no YouTube também, desenho mangá, entendeu? E também vou colocar outros vídeos, assim, tipo assim, como você mexer em tal problema, né? Mas vou estar colocando com tempos aí. Essa aí falou, até mais.